Vamos? Começamos? Salve, salve, eu sou o Bilo, esse aqui é mais um pod mestre. Qual que é, Japa? Sempre esqueço. 1, 4, 7. 1, 4, 9. Caraca, sempre erro, velho. Quem que... 1, 4, 9? Tá bom, eu não tô no meio, pô. Eu fugi, eu... Tipo, eu... Eu levantei a bola pra te estourar, tá ligado? Porque eu sabia. Errei. Tá me testando. 1, 4, tava testando. Então, 1, 50 é daqui a pouco. Então, 1, 50 é ainda hoje, hein? Com a Maria Fernanda. Mas, antes de tudo, o meu xará. Gabriel, The Camera Man, mano. Salve, salve. Satisfação aí, valeu pelo convite. É nóis, truta. E eu queria saber, velho, se... E agora vai vir a pergunta do nada, já veio aqui. Se a pessoa já confundiu você como Camera Man, mesmo. Mano, a galera sempre vem com essa piada, assim, tipo... Juro que... Ainda mais que no meu jogo tem câmera, então a galera achou que foi mais pelo... Mais pela resenha, mesmo. Mais por ter câmera do jogo, e meu nick veio por ter câmera no jogo, mano. Não tem nada a ver, assim. Veio daí, seu nick? Não, tipo, meu nick veio de um meme que eu tava numa época, assim, da facul com um brother meu. Ah. E a gente reviveu esse meme aí. Então, salve aí, Ariel. Como assim? Que é esse brother? Que meme que é isso, né? É um meme de um cara que tem a camiseta argentina. O nome do vídeo chama Maior Trapézio de Curitiba. O cara que mais pega a mulher em Curitiba. E aí, é tipo... Foi pra mais depois aí, já. Ele fica fazendo umas rimas, assim, muito torta, falando que ia pegar todas as minas, não sei o quê. Mano, você fala assim, quem que é esse mano? É, ele tem, tipo, uns olhos no corpo. Todo errado, né? Os trapézios tudo tortos. Ele começa a falar várias merdas, assim. E aí, eu e meu brother, a gente decorou as falas. E aí, o Rodrigo Ferraz é o cara, né? Com a camiseta argentina. E o cameraman é o primo dele, que tá gravando. E aí, a gente decorou os vídeos, assim, as falas. E a gente ia nas rankings, nos negócios. E a gente falava, tipo, cada um... Tipo, encheu o saco dos caras. Cada um falava a sua parte. Ninguém entendia nada. E até queria falar também, um negócio que eu esqueci de falar, depois do campeonato, que a gente ganhou lá, que, por incrível que pareça, no último round do campeonato, eu, do nada, soltei essa fala, que foi, tipo, da onde veio o meu nick. Fiz a fala no meio do round, assim, enquanto a gente tava arrumando os dryrun, né? As paredes, o negócio lá. E a gente foi o campeão. Você soltou essa frase? Qual que era a frase? Ah, a frase é a frase do cameraman. Fala, é isso aí, vamos pegar essas mulheres tudo primeiro. Deixa os caras, deixa o resto pra eles. Mas ninguém pegou? Mano, não é que, tipo, eles sabiam o que era, só que a gente tava todo mundo tão focado ali, que ninguém nem falou nada, tá ligado? Ficou quieto, mas até um negócio engraçado que aconteceu, eu esqueci de falar, ninguém sabe disso. Ah, então você soltou um easter egg lá, ninguém pegou esse easter egg aí, né? É, eu tô falando, tipo, da galera da torcida, assim, ligado? Ninguém pegou lá, tá ligado? É, ninguém viu, ninguém viu. Quem não viu essa daí, então, foi agora, foi mês passado na Major, né? Foi, foi, nossa, é. Engaçaram lá. Eu quero ver esse meme já, você colocou pra gente ver aí? Puxou aí? Achou? Dei uma procurada aqui, é que tá difícil achar. É, como que você acha esse negócio aí? Acho que é o maior trapézio de Curitiba, você joga ali. Maior trapézio de Curitiba, joga aí. E deve aparecer um cara com a camiseta da Argentina, é engraçadão. Não, 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 não E aí